Saúde, Projeto em Mariana oferece acompanhamento profissional de graça para quem quer fazer exercícios físicos. E você vai ver também. De olho no Natal, a DOP está com inscrições abertas para oficinas voltadas a lojistas. Hoje é dia de agenda cultural e o Plano Aberto traz ainda uma reportagem especial que vai falar sobre a Umbanda, religião de matriz africana. A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria Municipal de Desportos, colocou em prática, desde outubro, o projeto Caminha Mariana. A ação oferece à comunidade acompanhamento profissional para os exercícios físicos realizados nas pistas de caminhada da cidade. Veja mais detalhes com o repórter Felipe Barbosa. O Caminha Mariana é realizado na pista de caminhada do bairro Vila Maquiné. Aqui os profissionais de educação física auxiliam a população a se exercitar de forma correta. Para dar mais informações sobre o projeto, eu converso agora com o secretário adjunto de Desportos de Mariana, Wagner Ramos. Wagner, qual é a importância desse acompanhamento profissional? A importância é manter as pessoas saudáveis. A Secretaria de Desportos, toda a equipe, criamos esse projeto Caminha Mariana para dar mais qualidade de vida às pessoas. Hoje o sedentarismo é muito grande na nossa cidade e no país. Ele origina várias doenças, diabetes, hipertensão, colesterol. Pensando nisso, a prática da atividade física constantemente previne essas doenças. Então nós temos aqui inserido na pista de caminhada o profissional habilitado para dar as melhores dicas e informações para esse trabalho. Explica melhor para a gente como funciona esse acompanhamento. Esse acompanhamento funciona da seguinte maneira. A Secretaria de Desportos inseriu uma tenda na pista de caminhada e a gente tem uma prontidão de avaliação física, onde a gente faz toda a anamnese, todo o detalhamento clínico da pessoa. A partir daí, o profissional começa a dar as primeiras dicas de caminhada, dicas de hidratação, faz a questão da orientação nutricional, se caso precisar, porque a gente tem a balança, a gente faz a altura, a gente calcula o MC, que a gente fala, o índice de massa corporal. E aí a gente começa a dar essas dicas para que a pessoa se sente mais confortável. E quais são os dias e horários de funcionamento do projeto? Os dias e horários, as segundas e as quartas-feiras, de 7h30 a 9h da manhã e no período noturno, de 18h a 20h. Na sexta-feira, só no período da manhã. E Wagner, tem uma previsão de expandir esse projeto em outros bairros, em outros locais aqui de Mariana? Sim, o projeto está sendo bem aceito pela comunidade, pela população em geral e a gente hoje já inseriu o projeto no distrito de Cachoeira do Brumado. A gente está lá dois dias na semana com o profissional também habilitado e na comunidade Barroca, dois dias também. Ok, Wagner, muito obrigado pelas informações. E outras informações sobre o projeto, é só ligar na Secretaria de Desportos no telefone 3557-2128. E a ADOP, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Ouro Preto, em parceria com o SEBRAE, vai oferecer no dia 24 de novembro duas oficinas gratuitas para lojistas, empresários e vendedores da região. A primeira, sobre vitrinismo, será realizada de 8h30 às 10h30 da manhã. Em seguida, terá início a de merchandising visual, que vai até meio-dia e meia. A iniciativa busca melhorar a capacitação dos comerciantes e de pessoas ligadas ao comércio para as vendas de fim de ano. São 25 vagas para cada oficina. Para se inscrever nos cursos, é necessário ter um número de CNPJ e acessar o site adop.org.br barra cursos. O fim de semana está chegando e, como de costume, nós separamos algumas opções culturais para você. Confira na nossa agenda. Será realizado, nesta sexta, no Grêmio Literário Tristão de Ataíde, o espetáculo Pequenas Coisas Grandes do Grupo Residência. A peça mostra as reflexões finais de um homem de 28 anos à beira da morte. A apresentação é gratuita e está marcada para começar às 8h30 da noite. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do GLTA com uma hora de antecedência. No sábado, a Casa dos Contos exibe a exposição A Arte do Barro, da artista e ceramista Ângela Xavier. Localizada na sala direita do museu, a amostra é gratuita e fica aberta às segundas-feiras, de 2h às 6h da tarde, de terças aos sábados, das 10h da manhã às 5h da tarde e domingos e feriados, de 10h da manhã às 3h da tarde. A Sociedade Musical São Sebastião do Distrito de Bandeirantes se apresenta neste domingo, na Praça Gomes Freire, em Mariana, a partir das 11h da manhã. O concerto que faz parte do projeto Música com Classe é aberto a toda a comunidade. E, de acordo com dados do governo federal, foram denunciados, no ano passado, 252 casos de intolerância religiosa através do DISC-100, o canal de denúncias para violações dos direitos humanos. O número representa um aumento de 69% dos casos registrados em 2014. E as religiões afro-brasileiras, praticadas por cerca de 600 mil pessoas em todo o país, segundo o BGE, são as que mais sofrem esse tipo de discriminação. É impossível não reconhecer que as ações de intolerância religiosa têm como pano de fundo o preconceito racial, que é agravado pelo histórico da sociedade brasileira em negar as tradições que não são cristãs. Essa realidade revela as profundas marcas do processo de escravidão que ainda estão longe de serem superadas aqui no país. revela também que é preciso levar esse tema para dentro da sala de aula e promover políticas públicas que permitam acesso a bens e serviços que, historicamente, foram negados à população negra. E já que no próximo dia 20 se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, o Plano Aberto traz uma reportagem especial que vai mostrar um pouquinho da beleza que é a Umbanda, religião de matriz africana. Eu contei para esse amigo meu que eu era umbandista, que eu era espírita e não tinha medo de carregar a bandeira da Umbanda para o fim da vida. Ele simplesmente olhou para a minha cara, me deu um cuspe na cara e falou comigo nunca irei pisar dentro do seu terreiro. Posso estar passando a perto que for, mas nunca irei te procurar. A minha resposta simplesmente foi que assim seja, porque o dia que você precisar de mim ou bater na porta da minha casa, na porta do terreiro, as portas vão estar abertas para te receber de braços abertos. Há resistência para o lado das pessoas que não querem enxergar a verdade. Porque eu sou nua e crua. Eu, se eu tiver de eu chegar perto sem falar com você o que está acontecendo, eu falo que acabou e pronto. Se você quiser ficar com raiva, pode ficar, não quer nem saber. Querem me chamar de macumbeira, podem me chamar à vontade. Isso não me atinge nada. Mas infelizmente aí fora tem muita religião, inclusive a parte dos crentes, até da parte da religião católica também. Existe muito preconceito sobre isso. Tem várias pessoas com vários problemas que não conseguem resolver, então o centro de penante é um guia. E o guia tem uma palavra amiga, uma forma de ajudar a pessoa. Nós trabalhamos com todas as entidades, da esquerda como da direita. Trabalhamos com caboclo, baiano, preto velho, menino de Angola, marinheiro, povo do Oriente, que é o cigano. A sessão é a reunião dos médios todo do terreiro. Ali se abre a mesa, eles rezam, defuma, cruza, canta o ponto, os pretos velhos descem, canta o ponto, os pretos velhos subirem, depois faz a gira dos médios, aí tira uns 10 a 15 minutos para o preto velho chefe, ou quem estiver no lugar dele, conversar um pouquinho com cada um. Depois chama os caboclo e encerra a sessão. Cada orixá tem sua oferenda. Oxalé é a canjica branca, todo mundo gosta. O baluáê é o deburu, que é a pipoca, que é usada para ele. Os pretos velhos, café pagão, café sem açúcar e arruda. As guias, elas significam todos os orixás, entendeu? Cada um tem a sua cor. Tem azul, tem a vermelha, tem a amarela, tem a verde. A gente pode colocar, entreguir a uma com a outra, dependendo da corrente, dependendo do mesmo da pessoa. A Umbanda, para mim, o Espiritismo é como diz o outro. Ele vendeu do princípio do mundo. Para mim, o maior Espírito do mundo é Jesus. E aí tem os servidores dele, que são os 16 orixás que rezam nessa terra. Que é Oxalá, Xangô, Inhassão, Oxó, Seuxum, o baluáê, Nanão, Ossanho, Sani, Cosme, Damião e Domú. Cada filho tem o seu orixá. Cada filho tem um pai e uma mãe espiritual. Para mim, é tudo. Foi onde eu nasci, aonde eu aprendi com a minha mãe a tirar uma pessoa do buraco, a levantar um que está doente, uma pessoa que precisa de um emprego. Uma mãe que esteja algum problema com o filho dela, que ela não tem condição de resolver, aí ela me procura. paz, amor, união, verdade, caridade, ajudar o próximo, fazer o bem e sonhar a quem. E por hoje é só. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto